Então, ela é uma questão que ela está com probleminha aqui. Aqui nessa segunda substância, AlSO4 parêntese 3, tem que ter um 2 bem aqui no Al, tá? Vamos primeiro colocar um 2 bem aqui no Al, olha, aqui, ó. Al2SO4 parêntese 3, que é o sulfato de alumínio, tá ok? E eu vou começar por ele, o balanceamento. Como é Al2, eu vou ter que pôr o 2 aqui na frente desse Al, certo? Tudo bem? Aí, esse 2 aqui na frente do Al balanceia, tudo bem? Agora aqui, o SO4 dentro do parêntese tem um 3. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 enxofres aqui dentro do parêntese, aí eu vou ter que pôr um 3 aqui na frente do CaSO4. Só que aí vai ficar um 3 na frente do Ca, eu vou ter que pôr um 3 aqui também, tudo bem? Tranquilo? Aí, repara, nós vamos ter 6H aqui na primeira substância, 6H, tá? E aqui na terceira substância, a gente também tem 6H, tudo bem? Então, o H tá ok. Oxigênio na primeira substância tem 6 oxigênio, na segunda substância tem 12, então dá 18 no reagente. Quer dizer, já fica fora a letra A, porque a letra A tá dizendo que é 2, 3, 2 e 3 os coeficientes. Não, é 3, 1, 2 e 3. Então, tá errado aqui esses coeficientes, tudo bem? Aí, a letra B diz que a reação, ela é de dupla troca, e ela é de dupla troca, porque todas as substâncias são compostas e formam um precipitado. O que é o precipitado? O precipitado é uma substância insolúvel, é um sólido, e realmente tem um sólido bem aqui, ó, tá vendo? Um Szinho, o ALOH3, hidróxido de alumínio, é uma base insolúvel, então a letra B, ela tá certinha, tá ok? A letra C diz que é simples troca, tá errado, simples troca, não tem substância simples. A letra D diz que é uma síntese, é uma dupla troca, e a letra E diz que é decomposição, realmente a letra B é a nossa alternativa, ok?